A penina vai ver você casar Ela vai comer o docinho da festa, ainda vai elogiar A penina vai ver o caminhão chegar Diga que ela vai carregar, missionário Ela vai carregar o teu sofá Só quem crê da glória é Deus Penina vai ver minha vitória nascer A penina vai ver minha vitória nascer A penina vai ver você casar Vai comer o docinho da festa, vai elogiar A penina vai ver o seu marido voltar A penina vai ver tua vitória chegar De um lado para o outro, para lá e pra cá A penina vai ver você cantar O playback do Melvin naquele lugar A vitória de Deus vai, vai, vai ver Vai ver, vai, 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 ela vai ver Ela vai ver, a penina vai ver minha vitória nascer Vai ver, vai ver, vai, vai, vai Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver Ela vai ver, ela vai ver Penina vai ver minha vitória nascer A Penina vai ver você voar Num avião que Deus vai te colocar A Penina vai ver você se mudar Pra onde? Nela casa que Deus vai te dar Penina vai ver o seu marido cantar Penina vai ver a sua filha bregar Penina vai ver, Penina vai ver Acredita, mulher, que Deus vai bradar Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver Ela vai ver, ela vai ver Penina vai ver minha vitória nascer Vai ver, vai ver, vai ver Vai, 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 vai Ela vai ver, ela vai ver Penina vai ver minha vitória nascer Tava chorando demais, Ana tava chorando demais Ela pediu adeus um rapaz Ela pediu adeus um rapaz, vamos lá Foi então Deus ouviu lá do céu Foi aí que nasceu Samuel Samuel Vai ver, vai ver, vai ver, vai, vai Vai, 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 vai Ela vai ver, ela vai ver Ovlina vai ver minha vitória nascer Vai ver, vai ver, vai Vai ver, vai ver, vai ver Da caçaiota Ela vai ver A penina vai ver, vai ver A penina vai ver Olha aí Vai ter que ver Aleluia, aplaude a Deus Minha mana, Deus é contigo